Sean Carter is responsible for enacting Hype Williams to put a Leo on a faulty plane to move her out the way as punishment for rejecting him and so he could level up Beyoncé who was struggling. É claro que esse aqui é o campo da suposição, mas caralho, velho. Porra, essa teoria é sinistra, irmão. E pra ele dá up na carreira só da Beyoncé. Nossa. As maiores vítimas de Jay-Z. A verdade obscura de Mr. Carter. Assim, um disclaimer aqui já no começo do vídeo, né? Supostamente. Algumas coisas serão supostas, algumas coisas serão verdades que ele já fez com a Beyoncé, inclusive. Importante dizer, né? A gente já viu um pouco dessa história, mas eu não sei se elas vão falar aqui, eu espero que sim. A traição do Jay-Z, traição de fato, traição mesmo com a Beyoncé. E aí ter toda aquela parada da Beyoncé lá, né? Que ela fez aquela diss pro Jay-Z, depois ele foi na TV ou sei lá onde, se desculpar abertamente, errei e foi moleque. É uma parada difícil de aceitar, né? Né? É uma parada difícil de aceitar atores pagos, né? E aí a gente vai aqui levantar a discussão, né? O quanto o Jay-Z pode estar envolvido nesse caso do Paul Fidelis, E o quanto a Beyoncé pode estar envolvida, pode ser a vítima, pode estar sendo coagida, pode estar sendo ameaçada, pode estar sendo... Tudo isso! Tudo isso a gente vai ver agora. Se você conseguir digitar uma parada séria, sem fazer sacanagem no chat, Como você classificaria a Beyoncé nesse caso com o Jay-Z? Provado ou não as paradas do Jay-Z que ele fez isoladamente ao Paul Fidelis e depois com o Paul Fidelis, caso venha a ser provado ou não? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Sem vale é foda? Coagida? Cúmplice vítima? Síndrome de Estocolmo? Caralho, forte, hein? Eu vou além? Ela é álibi? Caralho! Vamos ao vídeo do Jay-Z. Vamos lá! Você quer saber o que faz o Diddy ser publicamente shamed assim, tão... tão lento? O que é isso? Sean Carter é pior. Você me ensinou tantas coisas. Eu estava 20 anos atrás do meu primeiro dia. Você me ensinou como ser uma mulher. Foi mais amizade para mim e dinheiro para ele. Ele fez coisas que eu pensava que ele nunca ia fazer. Ele vai se desligar. Esse cara... Esse cara, se não estou enganado, elas vão falar aqui um pouco da história dele. Esse negão careca é o cara que a Arya se apaixonou. Correto? Esse cara, quando ela foi lançada... Lembrando que ela foi casada com 15 anos com o R... Cara, você... Cara, é... Parece um filme surreal. O Jay-Z foi abertamente apaixonado por ela, só que ela se apaixonou por esse cara aí. É isso, né? Só para contextualizar aqui, 17 segundos de vídeo, eu já pausei. Acho que é isso, né? Uma amizade para mim e dinheiro para ele. Ele fez coisas que eu pensava que ele nunca ia fazer. Fala! Ele não pode desligar qualquer pessoa em qualquer relação. Por um dólar. Você tem que fazer o tipo de coisas que ele fez para chegar onde ele chegou. Fala! Eu não quero isso tão ruim. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. Eu sou a Issa. O que a gente vai fazer? Fala, Nath Issa. O que vocês vieram fazer? Fala com a Nath Issa e sobre as vítimas do Jay-Z. Sim, a gente vai mexer nesse ninho de cobras. A gente vai, porque a gente não tem medo de fã de ninguém na internet, porque o nosso canal é sobre polêmica, fofoca, teorias da conspiração, exposes de famosos. E assim, não tem como a gente não falar do Jay-Z quando tem tanta demanda por vídeos dele no canal. Quando a gente pensa em grandes rappers, mortos ou vivos, o Jay-Z vai estar sempre na lista. Quer vocês queiram ou não, quer a galera tenha um ressalva com ele ou não, ele é um dos maiores. Cara, mas eu vou falar aqui a parada, eu vou contextualizar o Jay-Z, porque querendo você ou não, talvez isso seja ou não verdade, vai chegar o momento que vai pegar mal assistir músicas do Jay-Z, assistindo ou ouvir músicas do Jay-Z na live. Espero que não, porque eu sou um grande fã. Espero que isso tudo seja uma viagem do caralho. Mas, como eu já falei, se tá cheirando a peixe, provavelmente é peixe. Ah, esse que se mistura com um pouco, fara o come. Aí eu não sei como é que é aí no seu estado esse tipo de provérbio, né? Mas é foda. Então vamos lá, ó, o que eu já falei. E como a nossa audiência é rotativa, eu vou comentar isso também. Eu não me lembro em algum momento da minha vida eu ter visto o Jay-Z com outros olhos assim, mafioso, pô, olha as merdas que ele faz nos bastidores. Não me lembro. Eu, né, não tô dizendo que isso é uma verdade, mas eu não me lembro de ter visto o Jay-Z assim em nenhum momento. Eu acho isso uma das maiores loucuras, isso ser agora vindo desse jeito, tá ligado? Mas vamos lá. ... produtores e rappers de todos os tempos. Desde que o gangster rap espalhou pelo mundo, ganhou aí todo mundo, ele é sempre referenciado como um dos grandes. Só que é necessário a gente dar uma analisada na vida desse homem pra perceber que apesar do enorme sucesso, o casamento do sucesso, ele ser um dos rappers mais ricos da história. Eu acho que ele é o... Cara, que vontade de chorar, meu Deus do céu, mano. Tô falando sério, cara. Puta que pariu, cara. Que nervoso, mano. Caralho, cara. Olha, por quê, cara? Caralho, essa é muito foda. Isso é tão injusto. Ai, vamos embora. O negro entretener mais rico dos Estados Unidos atualmente, mas ainda assim há que se analisar o fato de que toda vez que tem uma mulher ou pessoas da indústria que tentam bater de frente com ele ou ameaçam o império que ele quis idealizar pra ele desde o início da carreira pra comer de conversa ou batem de frente contra os cárter, essa pessoa é neutralizada das formas mais cruéis possível. Seja com ele puxando o tapete dessa pessoa, seja essa pessoa desaparecendo ou até mesmo aparecendo morta, tem sempre o nome do Jay-Z ali na cena do crime. A gente vai analisar essas vítimas. Entre muitas aspas, tá, gente? Nada aqui é confirmado. Tudo aqui é o quê? Proposta. Exato. Olha o repórcio. Vocês manterem essa palavrinha mágica na cabeça de vocês. É maravilhoso. Isso aqui não é um repórter da polícia. A gente não é juíza. Ninguém tá em julgamento. Isso aqui é um vídeo de fofoca, de pão e circo. Até os estadunidenses lidam bem com isso, então não vem. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo, pra vocês conhecerem mais a fundo. Ela tá de like, tá? Nós podemos conhecer um pouquinho de vocês. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Só curte esse vídeo, gente. Se você concordar, tá ótimo. Se não concordar, tá bom também. Entre a alimento. E manda pra um fofoqueiro de plantão aí que você conheça. A gente já fez aqui no canal diversos vídeos sobre o Jay-Z. Se você quiser assistir aqui, a gente já fez sobre toda a trindade do mal, na verdade, né? Didi, R. Kelly. Mas agora, focando novamente em Jay-Z, ele é um dos empresários, músicos, rappers mais bem-sucedidos da indústria. Como a Nath já disse, né? Anteriormente. Ele nasceu no Brooklyn em 69 e ele tem a mão... Jota, para de pausar, caralho! Ô, mas aí... Caralho, eu não aguento mais! Para de pausar, paizão! Ô, mas aí, como é que eu não vou puxar essa? Como é que eu não vou puxar essa? Porra, gente! Brooklyn, we go hot! Tem como, cara. Tem como. Aqui é a minha live, cara. É uma experiência através da história do Então Citados, tá? Só o play. Vambora. A mãozinha dele em vários hits que a gente já conhece aí ao longo da história. E quando a gente pensa em vítimas do Jay-Z, Possíveis vítimas. Possíveis vítimas. É importante a gente sempre falar. Possíveis vítimas, por exemplo, quando a gente coloca isso na internet, né? É, porque é interessante frisar a cada step. É. A internet é assim, a cada step. Falando de possíveis vítimas do Jay-Z, a gente não pode começar esse vídeo sem falar da Beyoncé. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre as red flags do relacionamento dos dois, então a gente não vai se alongar aqui. A gente já viu esse vídeo. Mas muitas pessoas acreditam que ela pode ter sido a primeira vítima pública do Jay-Z. Por quê? Porque quando eles começaram a se relacionar, gente, eles se conhecem tem muito tempo, e eles começaram a se relacionar ali no início dos anos 2000. Não vou botar! E a Beyoncé era muito jovem. Não! Ela já era maior de idade. Não! Ela era extremamente jovem, tá, galera? Não! E eles se conhecem desde quando a Beyoncé era menor. Então a galera já começa... Não! 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 Não vou dar o play! Não! 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 As pessoas só querem ver o vídeo, cara! Não! Essa é muito forte! Essa é gigante! Essa é gigante! Essa foi a primeira deles juntos? Acho que não. Teria uma outra antes, né? Mas essa... Essa é gigante! Pô, eu já falei isso aí, ó. Essa história. Se essa música toca no baile, é um atrás do outro, irmão. Porra! Não fica um negralha parado. Tem jeito! Essa colocar ali um possível grooming no meio da história. É de senso comum que a Beyoncé provavelmente perdeu a virgindade com ele. Ele é o único homem da vida dela. Inclusive, tem um momento aí que ela gravou na internet, até disponibilizou pra todo mundo, de um momento que ela tava fazendo um discurso em homenagem a ele. E ela chegou a dizer que ele transformou ela em uma mulher, que ela começou a morar com ele com 19, 20 anos. E ele ensinou tudo pra ela, inclusive, como ser uma mulher. Muitas pessoas já começam a ver esse discurso como problemático, porque dá pra ver que realmente é uma pessoa que tem uma dependência extrema dele. E a gente já viu ao longo da história que quando mulheres se relacionam tão jovens assim com seus parceiros e crescem e envelhecem com ele, ainda mais com o fato que eles não são só parceiros, né? Marido e mulher, eles são pais de três crianças. Eles são parceiros de negócios. Então, tem muita coisa envolvida. Então, a galera... Tem muita coisa envolvida, mas é importante dizer também... Tia Isa, sei que às vezes é difícil fazer essa separação. Eu também não vou dar aqui a última forma, mas é importante dizer também que isso não tira uma possível culpa ou uma cumplicidade da senhora Knoules. Correto ou não? Assim, também eu não tô falando aqui... Eu não tô também batendo o martelo aqui que ele já é o culpado e ele é cúmplice. Não é isso que eu queria dizer. Em caso da merda anunciada uma ou outra ser provada, não significa também que... Mas, enfim, tudo na base da especulação. E agora? Sempre ficou de olho. Hoje em dia é um relacionamento problemático? Não, porque a Belsa é um moleque que fez 44 anos. Tipo, foda-se, gente. Olha aí, olha. Let's move on, mas... Nós não estamos falando de pessoas que o Jay-Z pode ter ou seduzido de forma errada, ou prejudicado de alguma forma. Não tem como a gente ignorar que o jeito como iniciou o relacionamento dele não é o jeito mais saudável do mundo e não adianta você vir expulhar, porque não é, né? Você não vai conseguir reescrever a história só porque eles ficaram juntos 20 anos depois. O negócio é que a Beyoncé e ele seguraram esse casamento. Ela perdoou ele de inúmeras traições que a gente vai citar. Inúmeras traições? É amante. Outra coisa é você prejudicar as amantes, coisa que o Jay-Z também fez. Possivelmente. Supostamente fez, tá, gente? Pelo amor de Deus. Internet. Calma. Mas, enfim. O relacionamento do Jay-Z com a Beyoncé ter começado como problemático sempre foi uma coisa que também atraiu o hate pra Beyoncé, porque a galera ama odiar mulheres e a galera ama odiar divas pop. A gente vai citar diversas vezes aqui a Jaguarad, como vocês bem sabem, porque ela é a pessoa que tá aí sempre com a gente do caos da indústria, não tem como a gente não falar dela. A Negônia é sinistra, já falei aqui. Era uma rapper e cantora que tinha uma carreira extensa e como produtora também nos anos 90 e anos 2000. E depois que peitou toda a indústria e se tornou pessoa não grata e ganhou uma certa infame. Mas ela não pode ser descreditada porque ela conhece essa galera toda. Ela já chegou aqui. Caralho, peraí. Caralho, esse videozinho dela aqui... É, o vídeo daquela foto, né? Tá com a mesma camisa. Ela performando com o Jay-Z ali. Caralho, mano. O editor foi sagaz. Ou a editora, né? Foi sagaz aqui, hein? Caralho. Quem conhece essa negona sabe do que eu tô falando. Quem é essa mulher? Ela tá em todos os vídeos. E tinha uma carreira extensa e como produtora também nos anos 90 e anos 2000. E depois que peitou toda a indústria e se tornou pessoa não grata e ganhou uma certa infame. Mas ela não pode ser descreditada porque ela conhece essa galera toda. Ela já chegou a dizer algumas vezes que a Beyoncé é meio que tipo assim uma prisioneira desse casamento, tá? E que ela é assim como o Michael Jackson não podem ser penalizados pelos erros do Jay-Z. Que é uma coisa que se penaliza o Michael Jackson pelos erros da Motown, do pai dele. E não vai ser penalizados. Eles querem perguntar você sobre a Beyoncé e a Jay-Z. O que sobre eles? O fato de que a Beyoncé foi vendida para ele. Isso foi um negócio que o meu pai fez. Então ela nunca tinha nada a dizer em isso. Vamos levar aqui 10 segundos para a gente analisar o que a gente acabou de assistir. Porque tipo assim, olha só. O que eu vou falar é o seguinte. Eu não estou dando pausa de palhaçada não. Eu estou reagindo a parada. Se você quiser assistir sozinho, vai lá e dá play. Eu estou do respeito. O que eu vou falar é o seguinte. Eu já falei com relação a esse assunto. Como não tem nada provado, vários caminhos podem sim ser verdades. A gente só não sabe qual que a gente vai tomar ou qual que vai ser provado nesse caso. Mas é o seguinte. Veja se não é o mundo. Ela pode ser cúmplice? Não a base de uma suposição? Pode. Ela pode estar sendo coagida a continuar depois de saber muito? Pode. Ela pode ter se beneficiado pelo Jay-Z ser quem é e conhecer quem é e aí ter ajudado na carreira dela? Não que ela não tenha o talento, que obviamente ela tem. Pode também. É, são vários caminhos. Até então, até a gente saber o que é verdade. Difícil. Isso tudo pode ter ajudado ela a perdoar as sacanagens que o Jay-Z fez? Pode explicar. Então assim, não sabemos. Mas assim, daí a dizer zero culpa, eu não vejo em nenhum desses caminhos que eu acabei de falar pra vocês zero culpa, tá ligado? Porque assim, não tô dizendo que ela tem culpa de crimes. Tô dizendo que ela, até se a verdade for o caminho que ela se beneficiou, ainda assim ela tem culpa pela cumplicidade de ter feito isso. Sabendo as merdas que, supostamente, ele veio fazendo ao longo do caminho. Tá pegando a visão do que eu tô querendo dizer? Não sei aonde pode ser a inocência 100% nesse caso dela. Mas eu também não tô aqui batendo o martelo dizendo que tem que prender. Tá maluco, pô. Não é isso que eu tô falando. Tá ligado? Então assim, não sei, mano. Caralho, é um assunto complicado, velho. É difícil, né? É difícil. Ela com certeza sabe de muita coisa e nunca falou, então eu acho que só isso já é uma parada séria. Você não concorda? Você não concorda que isso por si só já é uma parada séria? Tá ligado? Fora os outros caminhos que eu acabei de falar. Ela até pode defender o Jay-Z. Ela só não vai ouvir o som da última trombeta. Cara, esse comentário foi de uma... Esse comentário foi de uma sensibilidade tremenda. Pô, que grande comentário, cara. Você foi muito bem. Fério mesmo. Eu acho que se eu tivesse falado isso eu já teria me explicado por si só, tá ligado? Tá aí. ...de vítimas do Jay-Z. A gente precisa falar de uma pessoa que esteve com ele desde o início de tudo que é o Dan Dash. O Dan Dash era, né? Um dos melhores amigos do Jay-Z. O melhor amigo do Jay-Z. Aí, ó. Presta o som. A gente também já falou bastante sobre essa amizade sobre o Dan Dash então a gente não vai se alongar completamente aqui mas só pra vocês entenderem os dois fundaram o Rockefeller Records nos anos 90 e eles fundaram primeiramente pra lançar o Jay-Z. A gente disse que queriam lançar ninguém tava querendo lançar o Jay-Z na época. Eles falaram, cara vamos fazer aí uma gravadora pra gente lançar o seu álbum e eles lançaram assim álbums maravilhosos pro Jay-Z contrataram outras pessoas ficaram grandes só que chegou um momento, gente em que o Jay-Z deu uma puxada de tapete daquela bem grande no Dan Dash quando entrou uma outra pessoa nessa equação que a gente também já fez vídeo aqui no canal que é a Lia notoriamente uma das supostas maiores vítimas do Jay-Z sim, notoriamente a gente fez um vídeo falando sobre teorias da conspiração sobre a morte dela preste atenção e ela e o Jay-Z e o Dan Dash se conheceram ali nos anos 90 e ela e o Dan Dash mais profundamente porque os dois se tornaram um casal eles se apaixonaram ficaram juntos e tem muitos rumores que dizem que o Jay-Z também arrastava uma asa pra Lia e que ele ficou extremamente chateado assim com o ego ferido quando ela escolheu o Dan Dash e não ele e aí começou muitas coisas a gente a gente tem que envolver até o outro da Trindade do Mal aqui o R. Kelly porque o que aconteceu a Lia foi uma das primeiras vítimas públicas do R. Kelly a gente também deu um vídeo do R. Kelly aqui se vocês quiserem assistir porque eles se casaram quando a Lia tinha apenas 15 anos e o R. Kelly 27 e esse relacionamento foi extremamente abusivo todas as pessoas que estavam no ciclo social da Lia sabiam principalmente o Dash e o Jay-Z só que logo depois da morte da Lia o Jay-Z na maior cara de pau foi gravar um álbum em parceria com quem? com o R. Kelly se você coloca no lugar do Dash em 5 segundos você confidencializou pro seu melhor amigo que a mulher da sua vida teve um relacionamento extremamente abusivo com o ex dela e não só confidencializou como esse amigo era a pessoa que você investiu toda a sua carreira pra fazer acontecer cara olha só mano caralho você pegou a visão cara ou vou ter que desenhar no pente aqui puxando as setas pra vocês pra vocês entenderem o que tá acontecendo isso aqui gente não é su alohapword isso aqui não é supostamente não o cara o Dash falou isso pô mano será que isso aconteceu? isso não tem suposto nesse caso eu tô falando de nenhum crime eu tô falando da vacilação com um amigo tá? eu tô falando da vacilação com um amigo ou esse amigo né? tipo assim caralho o bolo é o seguinte rapaziada a Lia era casada com 15 anos casou com R. Kelly sofreu várias merdas tá? isso elas acabaram de falar Jay-Z Jay-Z com o Dash né? os dois amigos criaram a Rockefeller que era a gravadora pra lançar o Jay-Z e eles lançaram o Jay-Z muito bem a Lia se separou do R. Kelly e entrou na gravadora com esses dois amigos se apaixonou pelo Dash eles viraram um casal e aí entra no campo da suposição que o Jay-Z também gostava dela mas a gente não sabe se é verdade mas aí o Jay-Z sabendo da história da Lia antes de entrar na gravadora com o R. Kelly foi lá e gravou esse álbum com o R. Kelly depois da morte macabra e ainda sem multiplicação da Lia quer dizer não tem como isso ser um amigo né? vamos só botar dessa forma isso aí não é uma suposição a gente tá dizendo aqui os fatos que aconteceram né? e aí ele vai na primeira oportunidade depois que o amor da sua vida morre vai colaborar com essa pessoa aí que você tanto odiava que era o ex abusivo do seu grande amor que agora tá morto se você for capaz de perdoar o Jay-Z muito obrigada por servir a Jesus e segui-lo muito melhor do que eu porque eu jamais seria capaz de perdoar isso eu não ia conseguir gente eu não ia conseguir isso pra mim é tipo um nível de traição bizarra e é que nem o Dash fala que nem a Jaguar Wright o Jay-Z faria de tudo por um dólar ele empurraria quem quer que seja na frente do ônibus por um dólar quem tá falando isso é o Dan Dash que outrora foi o melhor amigo do Jay-Z é completamente surreal então eles fizeram também todo um motim pra tirarem o Dan Dash da tipo presidência da Rockefeller do selo ele tipo vendeu o seu lugar da hora que ele chegou e viu aquela traição que tava rolando generalizada não só porque o Jay-Z tava colaborando com o Arcanion um inimigo mortal do Dan Dash uma pessoa que ele tinha desprezo e também tava planejando tirá-lo do seu lugar ele falou eu não quero saber dessa indústria eu já ligo mas é pra outras coisas eu nem quero ficar nessa coisa de produção de música essa indústria aqui é muito anebrosa fique com você e ali todo mundo sabe qual cara e não é suposição gente tá ligado isso não é suposição foi o que aconteceu não dá pra reescrever esse torneio mas veja bem tem veja bem tá ligado isso que é foda mano isso que é uma pica não é será que aconteceu e ali todo mundo sabe qual foi o fim dela de novo todos os vídeos vão estar aqui nessa playlist que a gente colocou aí da Trindade do Mal pra você saber com mais profundidade a história dela mas a história dela é extremamente trágica ela não só sofreu grooming desde o início da carreira dela por todas as pessoas que deveriam protegê-la como ao final da vida dela quando ela tava feliz no topo da sua carreira no auge conseguindo aí vários contratos atuação álbums irritados a maior hit girl que o R&B já viu que inspira pessoas até hoje como Zendaya e várias outras pessoas da nova geração vivendo aí um grande amor com o Dash é colocada num avião pra voltar das Bahamas depois de gravar um clipe até hoje não temos muita explicação de qual foi as negligências tipo quem que foi a pessoa que negligenciou tudo isso a gente sabe porque o avião caiu já fizeram perícia pra entender tipo qual que foram os erros que que tava lá no mini avião lá com o mega ultra leve sei lá essas poças avião fretada eu não sei o nome vai ver aviões músicas que ele entende bem mais ele entende muito mais era um avião duvidoso era um avião duvidoso é um avião duvidoso é um avião duvidoso como diria o Gregor Wright mas é muito louco que nessa história toda nunca ficamos sabendo de fato quem que seriam os responsáveis ou os possíveis responsabilizados alguém tem que ser responsabilizado pra essa morte mas ninguém nunca foi ninguém nunca foi eu estou dizendo Sean Carter você é um pedaço de s*** ele ligou a Dane Dash roube a sua vida identidade e took his love Sean Carter é um pedaço de s*** ele ligou a Dane Dash stole his life identity e took his love Sean Carter é responsável por enacting Hype Williams to put a Leo on a faulty plane to move her out the way as punishment for rejecting him and so he could level up Beyonce who was struggling é claro que esse aqui é um campo da suposição mas caralho velho porra essa teoria é sinistra irmão e pra ele dar up na carreira só da Beyoncé nossa tipo assim óbvio pô aí tu pode achar pô isso aí ô aí tá maluca pô pô é ah não nada a ver mas caralho level up Beyonce who was struggling e sabe o que que é louco quando a Lia morreu existia um programa na BET que é um canal mais voltado pra música de R&B música preta que chamava 186 and Park e tinha uma mulher que era apresentadora desse programa chamada Free e ela sentou junto com a Mary J. Blige que também era uma das grandes cantoras de R&B da época ainda é pra falarem sobre a Lia o interessante dessa história toda é que a Free tinha uma relação muito próxima com o Jay Z e a Mary J. Blige uma relação muito próxima com o Diddy todo mundo sabe hoje em dia depois de anos que eles não são pessoas muito boas e a Mary J. Blige já deu a entender que o Diddy abusava dela que ela também tava no flavor camp do Ansh desde sempre esse povo já sabendo das medas focar tudo desse povo a Trinidade do Nó a Free a Free agora vamos entrar que era apresentadora do One em Six and Park era dançarina apresentadora tava aí fazendo parte do showbiz e diziam que no início da carreira da Free ela e o Jay Z tinha aí um casinho eram namoradas e tudo mais só que ele começou a namorar com a Beyoncé logo depois que a Lia morreu e meio que chutou a Free porque aconteceu isso com todas as mulheres que aparentemente eram as namoradas do Jay Z ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 elas foram chutadas pra ele conseguir alavancar esse relacionamento dele com a Beyoncé e aí tava as duas lá meio que falando da Lia sendo que são assim duas vítimas do Jay Z e do Didi sabendo que eles são pessoas ruins e tendo que tipo assim homenagear a Lia como se elas não soubessem de nada sendo que no final das contas a gente sabe que elas provavelmente sabiam de alguma coisa porque esse povo todo mundo sabe que a Trindade do Mal já era ruim porque eles vão começar a ficar ruim agora agora eu quero que você pensar sobre 106 em Park com Mary J. Blige Free que foi víctima de Sean Carter Mary J. Blige que foi víctima de Sean Carter Sean Combs Sean Combs e o Pofi Dan falando sobre a morte de Aaliyah entre os outros pensem sobre isso você tem uma víctima de Didi você tem uma víctima de Jay Z e você tem uma superstar desaparecida eles sabem o que aconteceu e ainda eles tinham de sentar e ter essa conversa como eles não sabiam quem foi que foi pensem sobre o poder que foi exatamente todo mundo que conviveu ali com ele sempre veio falar uma coisa ou outra sempre teve rumores que circulavam a Trindade do Mal cada um foi caindo um por um o que nos leva a acreditar que Jay Z não vai cair eventualmente porque não tem como gente ele conviveu com essa galera a vida inteira é muito difícil você virar e falar que ele não viu nada que pelo menos cúmplice ali de alguma coisa tipo fez vista grossa pelo menos não tem a menor condição então é isso já estamos vendo várias vítimas do Jay Z aí agora a gente entra nesse reino de amantes do Jay Z desde que o mundo é mundo uma parada pra vocês eu não sabia eu tô pagando de inocente aqui não tem mais bobo no futebol né velho não tem mais bobo no futebol e talvez eu tenha sido bobo eu não sabia que existia várias traições do Jay Z com a Beyoncé eu só sabia daquela que a gente já viu na live tem papo até de gravidez não uma gravidez inclusive aparentemente tem bobo eu para de ser ator cara não tô brincando Runei tô falando sério e Beyoncé e Jay Z são um mega super power couple the quarters há especulações de várias traições o Lemonade é um álbum extremamente aberto da Beyoncé fala sobre a resistência dela não só contra o racismo mas também a resistência dela de lutar pelo relacionamento dela que a magoou diversas vezes porque o Jay Z já traiu ela ele já chegou a confirmar isso em entrevistas e a gente sabia já desde que a gente viu ele apanhando da Solange a irmã da Beyoncé no elevador saindo do Matt Galo esse vídeo é maravilhoso e o que sempre disser é que ele apanhou porque ele era infiel a Beyoncé durante muito tempo ele foi muito infiel com ela durante tanto relacionamento e aí as pessoas já começam a especular quais foram as possíveis amantes do Jay Z pô cara eu vou ter que levantar essa questão se tiver mulher no chat por favor me responda mano por favor eu sei que tem uns doentes no chat mas se tiver alguma aí por favor comenta o que leva vocês a crerem que pô se teve tantas assim mesmo várias paradas como é que pode a Beyoncé ou a mulher que passa essa parada eu não estou falando isso cara por favor de coração eu não estou falando isso para menosprezar a situação ou qualquer coisa o que leva a Beyoncé como uma pessoa que quer passar sempre um ponderamento as mulheres não sei o que a perdoar e conviver com essa parada por tanto tempo de verdade eu não sei se é eu não sei se é aquela parada tá ligado tipo assim pô mano tenta entender é a família tipo assim eu não sei se eu sou capaz tá ligado porque eu não sou pai tá ligado então talvez pode ser tá ligado porque ela é dependente emocional dele foi o único homem que ela conheceu cacete cara muito difícil ameaça esse par caralho filhos medo dependência emocional pode botar tudo no mesmo balaio pode ser acho que você não está longe de ter razão é isso que leva a acreditar mas ainda que ela é manipulada ou sofre de chantagem não faz sentido continuar então eu acho que é um pouco de tudo isso um pouquinho de tudo isso ela não quer ser a Lia 2.0 já que ela sabe será que tá ligado como é uma parada que você vai vendo que não é um absurdo você começar a pensar um pouco sobre isso tipo pô mano é surreal então se isso se isso passar perto de ser verdade essa mulher tá sofrendo pra caralho a grande verdade é e uma dessas pessoas é a rapper Liv e por que a galera acha porque ela mesmo veio dizer uma música chamada Sorry Mrs. Cotter que Jay-Z já havia pedido o número dela dado em cima dela entendeu mas que ela tinha muito respeito pela Beyoncé que por isso ela não fez nada como é que é muito respeito pela Beyoncé que por isso ela não fez nada ele ama todos naturais não fez nada porque ela não fez nada ou não fez nada como eu o que é Jay-Z ela disse uma espécie de uma mulher aberta para Beyoncé em um rap mas tem respeito mesmo assim mandou um pouco de desse pra Beyoncé na música que respeito E são esses, né? É, lógico que essas mulheres que se colocam também nesse lugar de querer ser amante de um homem casado com um filho elas não têm muito respeito próprio por isso que elas são biscoiteiras e elas vão fazer o que a mulher lá do Yuri Lima fez. É, se ela tiver que expor e se colocar a sua cara fazendo uma música pra ver esse hit, ela não vai fazer. É óbvio, a gente não tá falando que as amantes são pessoas decentes, elas não são. O negócio é que a gente tá querendo colocar a culpa maior não tem a pessoa que merece a culpa maior que é a pessoa que tem um relacionamento que, no caso, é o homem casado. Exatamente, entendeu? É só esse que é o nosso ponto, pai dos filhos de alguém. Dizem até que a ex-mulher do Dash chegou a se casar, depois de separar ficou com o Jay-Z assim, na boca piquei, por que a galera acha isso? Porque quando sai o Lemonade e tem aquela música que a Beyoncé cita, a Becky do cabelo bom Becky with the good hair é a amante oficial do Jay-Z a ex-mulher do Dash chegou a postar uma foto tipo, toda bonitona, assim, com o cabelo bonito e tal tipo assim, good hair don't care tipo, tô aqui com o meu cabelo bom hoje, não sei o que logo na semana que o Lemonade saiu dando a entender que tipo assim ah, não vou ficar me escondendo nem deitando pra essa mulher não vou ficar jogando shade como se eu fosse a única errada e o marido dela é um traidor é, a gente sabe que todo mundo vai ler sério mesmo vou falar uma parada agora que com a cabeça de homem se eu ofender alguém a hora de você sair da live é agora esse é o tipo de coisa que um homem né, pra se vingar de outro se toda aquela história da Alia que a gente viu o homem faria a grande verdade é essa ah, Jota, eu não sou assim óbvio, não tô falando de você calma, se não é assim, tudo bem assim, o que eu tô dizendo mano, ele perdeu a batalha né, que ele se apaixonou pela mulher mas a mulher quis o quis o o Dash e aí anos depois ele fez o que fez com a ex-mulher do Dash cara o pior de tudo é que eu consigo ver isso acontecer sério mesmo é fácil de acreditar isso velho óbvio que isso aqui é uma suposição né, a mulher soltou ali pá, mas caralho mano de verdade é fácil é fácil ver isso acontecer ele é nas entrelinhas quando se trata do mundo pop né gente então quem tá nessa indústria aí já tem tempo mas só pensando que tipo assim se ele pegou de verdade a ex do Dame o Jay-Z é muito escuto se ele pegou de verdade ele é nojento ele é nojento a gente a gente não sabe se isso é verdade mas se for meu Deus mas é isso que acontece quando a gente citou aqui o exemplo da Free que era aquela apresentadora do programa do BET aconteceu isso a partir do momento que saiam rumores de que ela e o Jay-Z eram alguma coisa na mesma época que ele começou a namorar sério e assumiu seu relacionamento com a Beyoncé a carreira dela foi colocada no limbo mas talvez a pessoa que tenha tido a carreira mais colocada no limbo depois de ter sido apontada como uma possível amante barra namorada numa mesma época que a Beyoncé do Jay-Z tenha sido a cantora Blue Cantrell a Blue Cantrell gente era uma artista em muita ascensão caralho nos anos 2000 ela lançou uma música chamada Hit Em Up Style que foi o maior hit da sua carreira até então e ela estava no auge no top sempre tiveram rumores ali fortíssimos de que ela tinha um relacionamento com o Jay-Z ela foi assinada pelo L.A. Reid e o L.A. Reid é um colaborador direto do Jay-Z enfim Umbrella e Diddy estão todos trabalhando juntos por isso que ela conheceu o Jay-Z novinha exatamente e ela já até chegou a dizer pra Wendy Williams a Blue Cantrell que ela tinha um crush no Jay-Z que ela ficava toda hora assim não é o Jay-Z a gente não tem nada mas é o Jay-Z não é o Jay-Z você nunca tira romântico romântico não 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 eu não posso responder isso você não tem o Jay-Z oh meu Deus você sabe o que eu digo? não você não tem o que se soltar eu acho que eu acho que eles estão em amarelo eu tenho um grande crush em ele eu vou te dizer muito a questão toda que tipo assim nessa entrevista por exemplo ela fala ai eu não posso dizer isso ai isso eu não posso dizer ai ó é um pouco esquisito é um pouco estranho e ao mesmo tempo ele também na época ele estava começando um relacionamento também com a Beyoncé e como a Nath disse depois que ele começou um relacionamento público com ela outras cantoras que estavam em ascensão foram jogadas pra debaixo do tapete isso que aconteceu tipo assim a gente explodiu como beleza é interessante mas aí Natiza sei que são mulheres estudadas eu pergunto no chat também por qual motivo elas seriam jogadas pro tapete ou ele atrapalharia se é que dá pra dizer isso a carreira dessas pessoas aí vamos aproveitar que o chat está na tela eu quero que vocês me ajudem a entender pra Beyoncé não ter concorrência será velho pra Bey ser a única pô mas não tem como caralho faz sentido assim tipo se você para pra pensar se isso aconteceu de fato é o que mais faz sentido como a maior solista do R&B nos anos 2000 ela já tinha uma carreira muito extensa por causa do 10 inchados mas enfim a carreira dela no início estava meio que capengando no inicinho aí ela estourou realmente depois do primeiro Wow com Crazy in Love e tudo mais todas as cantoras do início dos anos 2000 que eram grandes também que poderiam rivalizar de certa forma com a Beyoncé de alguma forma eram ligadas ao Jay-Z também todas sumiram é ali que vem o problema de muita gente as teorias de confiração e a Blue Country era uma dessas pessoas todo mundo eu ouvia direto quando eu tinha 10 anos de idade nada todo dia no Jovem Pan clássicos da Pan até hoje rola só que do nada essa mulher sumiu e bem na mesma hora que ela começou falar de Jay-Z galera começar a reviver coisa que eles eram um casal sim ela da entrevista abriu o bocão demais a carreira dela foi evaporada tudo que ela fazia começou a flopar a galera começou a não investir tanto nela e ela simplesmente desapareceu do olhar público ela já até chegou a falar algumas vezes sobre a Beyoncé na época porque ela era um pouquinho mais dele que a Beyoncé ela falou cara eu já sou uma mulher que tem 28 anos ela tá chegando agora e ela é uma unida linda ela não precisa ficar com ciúme de mim tá tentando assim não levantar rivalidade feminina ao passo que também ficar falando que tinha crush no namorado dela que não é certo não, muito foda né realmente mas meu ponto é que é muito suspeito a gente não tá aqui pra fazer julgo e avaliação de caráter de nenhuma dessas outras mulheres a gente sabe que uma mulher que se relaciona com um cara casado não tem caráter exato o negócio todo é que a gente tá fazendo um jogo de caráter do Jay-Z porque ele tá sempre na cena de várias conspirações exato isso é que é babado toda cantora negra do R&B em ascensão no início dos anos 2000 depois do estouro da Beyoncé relacionadas ao Jay-Z sumiram todas de alguma forma era só em algum tipo de ligação com o Jay-Z as minhas a galera faz teoria da conspiração com o fato que o homem não foi pra lua não sei o que você acha que a galera não vai fazer teoria da conspiração quando tem vários fatos que meio que estão coligados interligados com a mesma pessoa aí entra gente tipo assim outros causos que na minha opinião são horripilantes tem um caso do filho do Jay-Z uma outra suposta vítima do Jay-Z esse menino de 32 anos chamado Ramir veio a público já tem muitos anos pra dizer que ele era filho do Jay-Z a mãe dele Wanda supostamente teve um relacionamento breve ali com o Jay-Z no início dos anos 90 que originou o Ramir aparentemente ele tinha um pai chamado Robert que era o outro cara que ela tinha se relacionado ali mais ou menos na mesma época só que aí depois de muito tempo num teste de DNA descobriram que esse Robert não era o pai do Ramir então ele ficou sem pai aí durante muito tempo até que um dia ele estava né ele conta essa história que ele estava sentado na sala vendo um clipe passou no clipe do Jay-Z e a mãe dele falou ó aquele ali é o seu pai ah não pô ela lançou pô não é possível horror match o mother velho quem lembra da cena do Barley pô não é possível que ela lançou o Barley não que é isso cara tipo como assim e é meio estranho de pensar que um pai ia mentir pra criança tipo assim olha esse ali é seu pai aí depois passou-se um tempo ele foi ficando mais velho e quando ele chegou numa idade mais avançada ele já colocou a boca no trombone e falou olha eu quero pedir um teste de paternidade pro Jay-Z porque a minha mãe falou que ele é meu pai e eu quero ver ele obviamente foi entrevistado por portais ele sempre também foi musicamente inclinado então ele falou cara realmente tinha um pedaço de mim que estava faltando e eu acho que descobrir a minha paternidade vai dar pra mim esse senso de pertencer em algum lugar ele fisicamente parece com o Jay-Z acho que fomos longe demais só que o que acontece os dois são negros a galera do Jay-Z fez de tudo pra aniquilar essa história e o Jay-Z até hoje se recusa a fazer o teste de paternidade todo o time legal do Jay-Z tem tentado assassinar essa história e até hoje o Rami nunca conseguiu legalmente falando que exigissem do Jay-Z o teste de paternidade ele é igual a resposta o negócio é que eu acho muito surreal porque a pessoa não faria porque tipo assim já que você não é o pai da pessoa por que você vai deixar esse caso ficar correndo é tipo assim não é tão normal tu chegar e pedir um teste eu não posso pedir um teste de DNA pro Cristiano Ronaldo né do nada apesar da beleza ser até um pouco superior não dá pra fazer isso dá então pedir eu posso né só que assim não é facilmente atendido um pedido desse mas eu acho que no caso dele não é pra assim ah vai vamos fazer então já que tu tá tanto tempo aí pedindo mídia porra toda não sei não é assim que as coisas funcionam gente pede pro Ice Cube inclusive tá aqui cara eu juro por Deus vai acontecer vai acontecer o dia que eu vou trazer as fotos do meu pai cara cara não é possível cara não é possível cara isso é sério mesmo aqui no BR é obrigatório fazer quando pede tu tá falando sério? essa informação é real ou oficial? o Sean Kingston é idêntico cara eu não pareço o Sean Kingston talvez só no tamanho na boca pequena nas teorias das conspirações do povo da galera sendo que você pode só dar o seu bracinho fazer um examezinho de DNA pra confirmar que não é até pra acalmar a sua esposa sabe é pra acalmar a sua família sua vida pessoal sei lá sua vida pública será que a Rihanna fica fazendo piada disso? a Rihanna ou a Beyoncé? não fica pô a gente não conversa sobre essa porra não é a maior linha maluco será? não tem esse papo tudo eu acho muito surreal recusar a fazer o exame de DNA a gente já teve outros casos de pessoas que vieram falando que ai meu filho é filho de tal celebridade meu filho não sei o que e estavam mentindo isso aconteceu com o Justin Bieber aconteceu com outras pessoas mas não é tão mais fácil só fazer o exame de DNA mas sabe o que é o problema? o negócio é que até quando tem essas histórias falsas a galera bota a boca no trombone e fala nós iremos processar essa história não procede exato a galera de RP do Jay-Z não faz isso o Justin Bieber fez a música Maria pra falar da baby mama falsa dele ele mandou shade pra menina a galera do Jay-Z abafa essa história de filhos e baby mama filhos fora do casamento assim assassinam a história é isso que é o esquisito é isso que é o esquisito é isso que é o estranho porque se você pode aniquilar essa história isso é um pouco esquisito mas também não significa nada e provando sem noção e também tipo assim porque ele já consegue aniquilar a história matando isso com o poder que eles têm o negócio é que sempre essa conspiração vai continuar correndo porque ele nunca livrou a barra dele com provas de que ele não é o pai ele só assassina a história o negócio é que você pode assassinar a história provando ao mesmo tempo vocês acham ele igual não deixando a galera sem poder falar disso e com isso fazer a nossa galera esquecer ele nunca provou a inocência dele isso que eu acho muito bizarro dessa história outra história bizarra que a gente vai falar que é a última vítima que nós vamos trazer aqui para o canal suposta suposta amiga ela é filha de um homem coreano ela é filha de um homem coreano e de uma mulher negra nascida nos Estados Unidos e ela entrou no showbiz para trabalhar com isso moda relações públicas ela já fez ponto em alguns filmes enfim ela era uma menina que estava ali no showbiz caralho falando em ponto em alguns filmes moleque sabe o que eu descobri ontem tipo assim absolutamente do nada não é uma parada tão chocante assim mas me chocou um pouco que essa moça a ex-mulher que deu o estopim a ex-mulher do Puffy Daddy ela apareceu em alguns clipes de hip hop famosos mano e ela sempre esteve lá e a gente nunca percebeu Cassie Cassie Ventura o nome da moça tipo assim não é nada demais tá ligado mano quando eu vi essa porra numa coisa que eu estava pesquisando para o vídeo de hoje eu fiquei eu falei caralho mano ela tem vários filmes mano e músicas não enfim né só vim trazer uma informação para vocês é que eu ia trazer toda a carreira dela que eu acho que não tem necessidade ela fez uma caralhada de coisa mano mas muita coisa velho na mesma época que a Beyoncé estava estourando na mesma época que a Kim Kardashian estava rodando Hollywood sendo amiga da Paris Hilton fazendo sex tapes e coisa do tipo ela estava ali e rapidamente ela entrou nesse circuito de trabalhar com pessoas do que? do guarda-chuva Didi e nessa mesma época o Jay-Z e a Beyoncé já estavam namorando há muito tempo tá gente só que assim essa Kathy White era vista em todo lugar com o Jay-Z e com o Didi eles estavam juntos em balada em Las Vegas eles estavam festejando junto o tempo todo ela estava sempre nos mesmos circuitos a Beyoncé nesses momentos nunca presente como se fosse uma mulher pequena em Hollywood porque as coisas não ficam escondidas por muito tempo de que eles eram amantes de que eles tinham um caso só que aí quando o negócio começou a ficar completamente absurdo e não dava mais pra conter foi na mesma época que a Beyoncé em 2011 anunciaria que estava grávida da Blue Ivy que é muito interessantemente nomeada da mesma forma que a Blue Cantrell então eu acho assim que se muita gente acha também que isso foi um change pra Blue Cantrell é o que? eu acho que dá um nome pra sua filha que eu não acho Blue Ivy muito fofo mas do nome de alguém que já foi tão prejudicial aos pais da criança eu acho crazy eu acho como é que é? não pô não que isso caralho essa história agora essa história ganhou uma conotação meio bizarra peraí muita gente acha também que isso foi um change pra Blue Cantrell eu acho que dá um nome da sua filha não que eu não acho Blue Ivy muito fofo mas do nome de alguém que já foi tão prejudicial aos pais da criança eu acho crazy eu acho sai do fake crazy eu acho que você deve nem ter pensado na Blue Cantrell pra poder dar o nome da Blue Ivy eu acho que a Blue Cantrell não é tão importante assim pra eles exatamente só que pô beleza pode não ser importante mas pô você não acha que rolou eu não sei quem falou se for o Jay-Z que deu a ideia ele é maluco não é possível gente assim ele viveu uma vida em que por um tempão foi se falando que essa mulher era a mulher dele a mãe de porra toda né essa Blue e aí em algum momento eles terminaram de assistir um episódio de Mother Family e aí ele falou pô amor eu acho que o nome da nossa filha deveria ser Blue pô ele não fez isso gente não é possível gente quanto de coragem esse negro tem que ter pra ele ter ter saído dele essa ideia onde você acha que a Beyoncé falou cara eu acho que eu tô pensando em colocar o nome da nossa filha de Blue testando ele aí ele hum tá aí é uma boa ideia não gente não é possível tipo assim cara não é possível não mas pô será que vão lembrar daquela Blue lá velho da antiga não sei se é uma boa hein tipo assim se você acha que os casais não tem essa discussão boba claro que tem porra claro que tem cara cara a Gabriela a gente não tem filhos né a Gabriela deu uma ideia de botar o nome do nosso filho de Rakim eu falei porra cara é um bom nome não sei o que aí depois ela veio como é que é o nome do maluco ela falou essa porra no grupo falei não cara eu não vou botar o nome de um jogador do Lakers cara como é que é o nome do jogador não é o Rakim não é outro nome ela não está grávida dito isso tá é que todo casal tem essa conversa Karim Karim ela falou não e o Karim você acha bonito eu falei porra até acho o nome bonito mas obviamente vão me ligar o Lakers caralho tu botou o nome do teu filho num jogador lenda do Lakers cara que porra é essa tá ligado tipo assim porra tu acha que os casais não tem essa discussão claro que tem claro que eles discutiram sobre o nome da Blue eu já falei pra ela que o nome que a gente vai emplacar é Rajon bem vindo Rajon ao mundo eu acho que eu ficaria eu não sei se eu daria o nome sabe mesmo que fosse uma pessoa irrelevante na minha vida mas enfim voltando pra Kathy White na mesma época que o relacionamento dela ou o suposto relacionamento dela uma fé com a Jay-Z estourou na mídia ela é porque a Beyoncé tava grávida da Blue só que outra coisa aconteceria em 2011 também aos 29 anos a Kathy White apareceria morta vítima de um aneurisma tipo foi isso que diz ali a autopsia oficial dela que ela morreu de um aneurisma do absoluto nada tá uma pessoa de 28 anos ela era uma pessoa muito jovem saudável morredonada sem nenhuma doença prévia foi muito esquisito foi muito estranho muitas pessoas no mesmo ano que a Beyoncé tava grávida foi muito esquisito foi muito estranho muitas pessoas da galera da teoria da conspiração acham muito parecido com a morte da Kim Porter que foi a grande esposa do Diddy a pessoa que estava com ele ali desde o início que tava ali era a secretária da Uptown Records estava com o Diddy meu mano tô precisando fazer uma parada deixa eu aproveitar é tu lembra daquela parada aquele trabalho que que isso gente calma aí também não é assim também que a coisa acontece né ficou 20 anos com ele e a mãe de todos os filhos dele exato e apareceu morta também vítima de pneumonia aos 45 anos sem nenhuma comorbidade extremamente saudável extremamente saudável é muito esquisito tudo isso acontecer na mesma época é isso que os conspiracionistas dizem entendeu é então assim esse vídeo é só pra gente analisar que tipo Jay-Z sempre teve relacionamentos na boca pequena tá com mulheres ou seja tipo linkado com pessoas e essas pessoas no final das contas sempre comem poeira e sempre ganham tipo assim a parceria caracu entram com o cu e ele com a cara você tá entendendo é sempre é sempre assim e aí fica isso pós essa pergunta no imaginário das pessoas por que as pessoas que tentam direta ou indiretamente ir contra o Jay-Z sempre se lascam e ele tá ali no topo e tudo mais e tal a mulher dele junto com ele lutaram pelo relacionamento dos dois dos três filhos beleza mas todas essas pessoas um rastro de possíveis vítimas que nunca tiveram justiça e que nem aqui mais estão pra se defender eu acho estranho eu acho muito esquisito o que vocês acham sobre isso gente comentem aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês manda esse vídeo pra outra pessoa também que é conspiracionista e que possa me dar opinião também vai seguir a gente nas redes sociais cara mas assim dessas conspirações eu acho sempre legal que eu adoro a fofoquinha ali sem contar essas conspirações coisas que a gente já falou concretas como as traições que ele fez com a Beyoncé e tal e coisas que ele tá envolvido por muito tempo essa parada da Lia aí também mano principalmente eu não tô nem falando da morte da Lia não não que não seja uma parada importante mas essa parada que ele fez com o Dash que era o parceiro dele da Rockefeller lá que eles nos juntaram e tal mano cara ali a gente já devia ver a régua né a régua da personalidade do homem que esse cara é na minha opinião né você pode não pensar assim tudo bem mas porra loucura né eu não sei lá você está